Música Quando a gente está ficando bem, falta uma respiração Quando tu estás lá dentro a cagar Quando eu estou lá dentro a cagar Porque aquilo eu faço mil palavras Quando tu comes salsa e pão Cagando 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 Há muito que eu sinto isto cá dentro subindo e baixando Subindo e baixando Cagando 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 Soberto que eu sinto cá dentro subindo, crescendo, ardendo e queimando Com essa melodia és a minha alegria Já que alguém fora da pia, sua mente se serviria Não aguento mais, não aguento mais Com essa melodia és a minha alegria Já saquei fora da pia, sua mente se serviria Eu não posso mais Já não posso mais Eu quero cagar contigo, beijar contigo, limpar contigo e ter contigo uma pegada louca Eu limpar a tua boca Eu quero cagar contigo, beijar contigo, limpar contigo e ter contigo uma pegada louca Eu limpar a tua boca Oh 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 em a revista, a ver as novidades da casa dos segredos E as vezes para nascer sempre a mesma coisa Até lava a loiça e limpo o pó Cá cantou, cá cantou, cá cantou Há muito que eu sinto isto cá dentro, subindo e baixando Cá cantou, cá cantou, cá cantou Há muito que eu sinto isto cá dentro, ardendo e rimando Com esta melodia és a minha alegria Já caguei fora da pia, tua mente saberia Já não posso mais, já não posso mais Com esta melodia és a minha alegria Já caguei fora da pia, tua mente saberia Já não aguento mais, já não aguento mais Eu quero cagar contigo, mijar contigo Limpar contigo e ter contigo uma cagada louca E limpar a tua boca Eu quero cagar contigo, mijar contigo Eu quero cagar contigo, mijar contigo Limpar contigo e ter contigo uma cagada louca E limpar a tua boca Oh, 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 oh , oh, oh, oh Oh, 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 oh